A maior prova de que eu não tenho amor à minha vida é que eu vi um filme do João Amorim inteiro sem ser análise de outros canais Aqui ponto, Chiquinho Sim, ele está de volta João, Ruanete, Amorim O homem de filmes maravilhosos como Obrigado a Matar É isso que eu não te quero Santana, acabe com ela Ai Jango Bravo Como é gostoso de vijar em cima do que da gente E Outras Pérolas Audiovisuais está de volta aos melhores filmes do mundo com um filme que, aparentemente é o mais bem produzido da cinematografia dele O Forasteiro que de Forasteiro não tem nada Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuco e sejam bem-vindos a mais um Os melhores filmes do mundo Bem como eu já disse hoje vamos analisar O Forasteiro Essa obra-prima cinematográfica que é tão complexa é tão... Eu não tenho palavras para descrever o que é que eu anotei no meu celular para não perder nenhum momento Na verdade eu puli algumas partes porque em algumas partes o filme era inengolível Não sei se existe essa palavra mas... É intragável Antes de começar eu queria dizer aqui que o diretor dele o Custódio Gomes fez muitos filmes da época da Boa Não Chanchada Acho que é por causa disso que ele aparenta ser o mais bem dirigido e não tão esculhambado quanto os outros Mas mesmo assim é bizarro Por quê? É dublado O João Morim tem uma voz de galã que não cabe nele Não Eu estou aqui por causa deles A voz do João Morim O João Morim tem uma voz de cigarro de tio velho que fuma derby Enfim dentre outras coisas que vamos ver aqui nessa análise Eu vou pegar meu celular ali e eu já volto O começo do filme é algo muito muito bizarro É... Aparentemente o João Morim tem uma namorada e o ex-marido dela o Rosário invade a casa deles pra querer relações lá com a senhora Loura Então vamos pra nossa cama Não Não posso Sou mulher de outro homem E esse homem é João Morim? Só que o que acontece Rosário morto de filme acaba matando a coitada da mulher Me solta Me deixa Eu não te quero Sai daqui Me larga Te odeio Saia Você ainda é minha esposa Não quero você Saia daqui Saia agora E o João jura vingança Foi Rosário Rosário Eu vou acabar com Rosário Uma fan fact É que o Rosário Ele viria a ser O Godói De Obrigado a Matar Ou seja Temos aqui O João Morim Herói E o Rosário Vilão O que se repetia Obrigado a Matar Também Rodói Eu tenho você como um grande covarde Porque você não é homem de enfrentar homem Por homem Olhar nos meus olhos E dizer vou te matar O filme começa com a fuga de uns presos Mas eles vão lá Saem E causam pânico geral na população da Dilagens Que aparentemente é uma cidade de 12 pessoas nesse filme A polícia em diligência já se encontra no local dos fugitivos Espera-se que dentro de algumas horas possa haver capturas Eu me deparo com uma coisa muito bizarra Um chimarrão gigante E uma mulher escrevendo um livro num chimarrão gigante Eu sei que é tudo muito sulista Mas é muito tipo Pra que um chimarrão gigante? E descobrimos que o João Morim já está flertando com essa moça Ele não perde tempo Ele vai lá Deu mole É papum pro João Morim O que tanto você escreve aí? Eu estou escrevendo um livro O que você acha? Eu acho uma boa ideia Senta Senta comigo O nome do filme é O Forasteiro Mas todo mundo conhece o João Morim É claro que me lembro É O Forasteiro Seja bem-vindo Bom dia, companheiro Bom dia Quanto tempo a gente não se vê Não tem lógica nenhuma É como se fosse A não ser que isso seja Como no roteiro de Tieta, né? Que ele deve ter saído de Lages Deve ter voltado uns 15, 20 anos depois Pra vingar a morte da mulher dele, né? Do nada Do nada o João Morim tá lá de Disney e começa a cantar Eu sei que nos musicais da Disney tem um contexto ali Mas do nada Deve ter sido só um pretexto pra promover mais um álbum de João Morim Com certeza Olha, tem um diálogo de pornô gay nessa cena Que eu não vou nem falar nada Só vou deixar no ar pra vocês analisarem O que você anda fazendo por aí? Nada Tô procurando o que fazer Por incrível que pareça, eu também Sendo assim Vamos procurar o que fazer juntos Outra coisa que me chama muito a atenção É o instrumento Sim, obrigado a matar Nós tínhamos o violãozinho tocando por 43 minutos e 50 segundos Aqui não é diferente Aqui temos um instrumental de cowboy de roça Que lembra muito os instrumentais do XSPB 3 Do Xuxa Sopra Baixinhos 3, né? A credibilidade disso é zero É pra ser um negócio tipo Um, cenas de ação Mas ficou parecendo uma extensão do Xuxa Sopra Baixinhos 3 Temos aqui uma figura onipresente nos filmes de Jamorim O delegado é o mesmo de Obregada Matar e Jango Bravo É possível E aquele pode ser um deles Você que não entende de novela, você não vai entender Mas o instrumental O instrumental de Linda Serpente da Bandeirantes Está presente nesse filme Nas cenas mais aleatórias Não fazendo sentido nenhum Mas é por isso? Mas o dinheiro está ali Uma observação aqui A nota de 10 reais Eu acho que entrega a data desse filme Tenho certeza absoluta Que esse filme é do ano 2000 Por causa dessa nota de 10 reais Minha mãe tinha uma dessa em casa Ali fica subentendido que o João Mourinho fez isso outras vezes E ele dá em cima da escritora, né? A escritora tem idade pra ser filha dele Mas isso não é problema Gosto muito desse lugar Pois tudo que eu preciso Eu encontro aqui Aqui temos a sequência mais bizarra desse filme Vou tirar o óculos aqui Se vocês reclamam das sequências de sexo De Verdades Secretas 2 Aqui é muito pior Muito pior Eu não sei nem por onde começar Se a Mora Mautner ver isso Ela vai copiar E vai tacar um neon Brilhante Em cima E dancinha Não, a dancinha já tem nessa cena, né? Vamos começar A escritora leva o João Mourinho pra dentro de casa Bom, o João Mourinho fica lá Secando a calcinha da escritora Imaginando coisas Coisas libidinosas, né? Uma coisa que me chama muito atenção É que, tipo, tem um alarmezinho Mas não é pra abrir a porta É pra ela tomar banho Chegou a hora do meu banho Ela volta do banho só com a toalha Aí começa o gore desse filme Como se já não fosse todo gore Mas ele é mais gore agora Ela, numa tentativa de seduzir João Mourinho Roda a calcinha na frente dele E joga na cara de Amorim E ele cheira a calcinha, né? É, aparentemente o João Mourinho vai ter um enfarte ali Vai cair duro no chão E aí, aí chega a parte mais bizarra dessa sequência Onde ela arranca a toalha na frente de Amorim Aí temos uma referência à Verdade Secreta dos dois Porque ela fica fazendo uma dancinha muito bizarra Pro Amorim Sempre que tu me queres Sempre que tu me queres Sabes como fazer Sabes como fazer E do nada o clímax dessa sequência cortada por um musical O clipe mais preguiçoso que eu vi na minha vida, né? Um take só de todo mundo cantando Que não tem sentido nenhum O que eu entendi ali Que rolou uma pentada Chegamos na reta final desse filme, né? Que bom! E só agora, aos 45 do segundo tempo Que essa mulher maluca fala do Rosário pro Forasteiro Apareceu o tal de Rosário e... E eu menti No final do filme, depois de ter transado Depois de ter caído o mundo na cabeça Depois de ter caído... Depois dos preços serem indo embora da prisão Só agora, na reta final Desse surto coletivo desse filme Que essa mulher maluca fala Que viu o Rosário Chega! Chegamos a uma hora de filme E só agora, também no final Que descobrimos que a escritora tem um nome Ela se chama Isabela Isabela, se você não casar comigo Eu não caso com ninguém É, descobrimos que ela é namorada do Santana Do Brigada Matar, né? O Santana, é... Tá ali, querendo Reconstruir a vida dele E ela não quer E aí, vemos que o J.A. tem uma decepção amorosa Vemos que ele Sai dali deprimido Sai dali triste, né? E... Vai beber o vinho do Sarah Sonaya Só em uma hora e oito minutos de filme Depois de ter acontecido tudo o que aconteceu Que João Amorim Lembra da falecida mulher A mulher não pode nem descansar em paz, né? Só agora Depois de ter passado o rodo na Isabela Depois de ter acontecido tudo o que aconteceu Que ele lembra da falecida Isabela Eu tive um grande amor na minha vida Que morreu nos meus braços Juro que ainda não esqueci Juro que ainda não esqueci Aí a gente vai pôr um pouquinho Porque não acontece nada de relevante Até o... Um minuto e dezenove Um minuto Até... É... Dar uma hora e dezenove minutos de filme Um monte de morte esquisita Bizarra e estranha Era pra ser chocante E é chocante Mas é chocante Mas é chocante De tão ruim que é Reno! Esqueci dessa parte Reno! Chegamos ao finalzinho desse filme Ao final do filme Rosário morre Ele caiu na própria Arapuca E acabou morrendo E assim João Amorim É... Vinga a morte da falecida mulher dele E aqui temos o final mais surpreendente Dos filmes do Amorim Um negócio não tão previsível Que eu acho que seja... O maior ponto positivo E o único desse filme João Amorim Morre No final Não! Forasteiro! Um plot twist Digno das novelas do Silvio de Abreu E excluímos que o forasteiro não morreu Ah! E ele vai ao encontro de sua mamada De sua amada Em busca da felicidade Enfim! Terminamos a análise desse filme Como eu disse no começo Esse filme é trash É muito trash Mas não é tão trash Esculhambado Porque tem uma direção ali, né? E... Temos um roteiro chato A voz de galã do Amorim Não convence ninguém O João Amorim tem uma voz de cigarro Como eu disse no começo É tudo muito João Amorim mesmo, né? Pro João Amorim Santa Catarina é... Tiro, bala, mato e gado, etc É o universo... É o João Amorim verso aquilo ali O Velho Oeste, né? Tiros e... Mato e bichos, etc E o elenco Nada a declarar, né? Na verdade, sim Cara O elenco das novelas do João... Das novelas do Amorim O elenco dos filmes do João Amorim É praticamente o meio Enfim, é um filme maçante Mas é hilário algumas vezes E é bizarro Recomendo vocês assistirem esse filme Com um del chodo Pra vocês afogarem suas mágoas Ao som das belas canções De João Amorim Isso se vocês não tiverem amor A vida de vocês Enfim Essa foi a análise de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, comenta, compartilha E me diz o que você achou De O Forasteiro, né? E... É isso Até o próximo vídeo E tchau, tchau Que no...